Olá pessoal, meu nome é Sandro Lins e hoje vamos falar um pouco sobre Nota Fantasma. A Nota Fantasma nada mais é que um som percussivo que você faz no instrumento. Você segura a corda e toca. E sai esse som. Não é som de nota nenhuma. É um som percussivo que soa do seu instrumento. E esse som você usa ele dentro do seu groove, é isso mesmo. Esse é o segredo de grandes baixistas. Eles usam a Nota Fantasma dentro de seus grooves. E isso dá uma vida fantástica ao groove que fica bem legal. Uma vez um amigo meu perguntou, Poxa Sandro, eu toco, peguei a música todinha pelo pé e tal. Mas quando eu vou tocar e escuto a gravação, O baixo não tá a mesma coisa. Estou tocando as mesmas notas. Claro, porque o baixista que gravou, ele usou a Nota Fantasma. E a Nota Fantasma fica mais ou menos assim. O baixista, ele gravou mais ou menos assim. Viram a diferença? Dentro de um funk, também ele é muito usado dentro das igrejas. Hoje em dia, se tocam muito soul, muito funk. Vou dar um exemplo pra vocês num groove simples. Agora com a Nota Fantasma. O forró fica mais ou menos assim. Pra dar uma sacada. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos baixistas. Mostre essa dica pra ele, que muita gente não conhece essa dica. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.